Depois, os áudios... O meu amigo... Hã? Não. Para tudo. Peraí. Tô, tem que abrir aqui uma coisa pra ir lá pra cima. Ah não, esse aqui não vai usar. Eu posso usar, mas... Só pra dar uma somatória, mas... Vamos recorrer valeu. Beleza? O meu amigo... Já foi, né? Já foi. É bem aqui nessa parte, ó. Ó. Beleza. Vai. Tá? Bem depois desse terceiro acorde aí. O meu amigo... O meu amigo... O Chris Brown... Top. Top. Top, top, top. Vê se somou aí. Beleza? Beleza. Beleza. Então abrimos já... Quantas horas? Três. Não, foi duas, né? Porque uma eu vou só somar. Porque a outra... Então, vamos... Vamos somar. Pegamos essa aqui. Beleza. Agora vamos puxar o... Terra. Quando vai... E aí... Então abrimos já aqui... Beleza. Tinho? Vamos puxar essa aqui agora Acho que só mais essa Para dar uma O meu amigo é o Chris Brown Esse gravão mesmo Esse gravão mesmo O meu amigo é o Chris Brown Tirando o sal mesmo Vamos lá O meu amigo é o Chris Brown Então, mas será que dá para a gente jogar um melisma aqui? Um melisma já abrir as vozes nessa? Será? Vamos ver E dá sim Vamos ver Você puxou Deixa eu ver como é que você puxou Agora tem que abrir as vozes em cima dessa aí Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Vocês me estudam assim Isso mesmo Uuuu 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 Beleza? Então essa primeira parte vai ser Vamos ver que tem um ataquezinho Você consegue? Vamos ver porque minha voz está... Vagabunda Ou então Vamos deixar para forçar no finalzinho A gente joga esses ataques Entendeu? Para não forçar tanto Então essa parte aqui Beleza, vou soltar Como se fosse loop Mais um loop Um Um Dois loops Agora vou fazer o meme com Um Caramba Tá bom Um 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 Já saiu em baralho, hein? Espera aí Ah não Beleza? Um 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 Caramba Vai ficar Vai ficar Vai ficar meu Isso aqui vai ficar top Beleza? Um 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 Beleza Beleza? Agora Vamos aproveitar para gravar rapidinho Essa voz aqui agora Soltei aqui, ó Tá? Eu vou colocar aqui, vou soltar Você Vem Você dubla Um 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 Beleza? Fechou É nóis É Mais ou menos assim Tá vendo aí Ela já tá falando E tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Quando ela fica Eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela Ela dispensa baladas amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Joga a bundinha pra cima e vai! Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Eu ouro Vai! V esta quarta A minha oc workspace Música Música E foi Põe a quarta aqui Isso é mesmo É mais ou menos assim Maria E aí Max, beleza? Tamo junto Quem? Anny Stephanie José É a turma do Corinthians E aí Luana É mais ou menos assim Quem souber canta aí Vamos fazer a bagaceira Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Pedaço de coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta retrato de quadro tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de ex-amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Simbora sim Feliz Natal a todos Aê Um próspero ano novo Aê Use branco E aí Janaína Janaína Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva Andam lado a lado Porta, retratos e quadro Tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Vai Ai que vontade de tacar meu celular Na parede Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular Na parede Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Fala, Fabiana E aí, Igor Matias Aqui, ó A quarta, a quarta Fala aí, Igor Valeu pela curtida Essa aí mesmo Será que já foi? Valeu pela curtida aí, Igor Vamos 2023 Compartilha a live aí, ó Pra que mais pessoas entrem na bagacê Fui 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 Mais ou menos assim Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No meu porta-malha escutando porra pesado Eu logo percebi quando ela olhou para mim Dei a volta por cima e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi cair na farra Dois garrafas de vinho, fico mal intencionada Fui no banheiro, do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela sumiu Tá roxeda Danada Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio Tá roxeda Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Fui Nós é Lakers, velho Isso é loiro Tá de brinques Ó Toma 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 Tá de brincadeira Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No meu porta-malha escutando porra pesado Eu logo percebi quando ela olhou para mim Dei a volta por cima e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi cair na fá As garrafas de vinho, fico mal intencionada Fui no banheiro, do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela sumiu Tá roxeda As garrafas caindo, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxeda Tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Oh, vagabundo De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Oh, vagabundo E foi Aqui é Ibiborã Paraná Toma, toma E toma Tecnologia é change Aê, quem que é do Nordeste aí Deu um salve aí Tem alguém do Nordeste aí Deu um salve aí Que essa é pra vocês aí Ô, valeu, Igor, valeu É nóis, tamo junto Pede uma música que não seja difícil, pelo amor de Deus E isso fez a música e o áudio mais acessível Pede uma música aí Pulei Nós temos um paradigma que chamamos Adaptive UI Modeled after Dance Vai Vai E aí, bandinha Segura a bandinha Aê Estava tão tristando Quando ela apareceu Seus olhos que fascinam logo Me estremeceu Os meus amigos falam que eu sou demais Mas é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso que eles falam que eu sou um sonhador Eu digo o que ela significa pra mim, ela é a cabra da peste Ela é o morango aqui do Nordeste Tu sabe, não existe, sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Canta aí, povo! Foi! Ah! Remo 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 Se inscreva aí no canal, Mandelão E foi! E aí Igor, abraça aí pra cidade de Tubarão É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso que eles falam que eu sou um sonhador E digo o que ela significa pra mim Eu é o morango aqui do Nordeste Tu sabe, não existe, sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra cá É o canhão É o canhão É o canhão É o canhão Ó, já dá pra cantar no forró já De novo É o amor Um amor É amor, é amor, de novo É amor, é amor, é amor Simbora e vai Não esqueça de deixar nos comentários aí o que você achou do vídeo aí Beleza? Tamo junto Fala Igor, Igor tá fiel, Igor É igual o Corinthians, filho, que é fiel Vai conversar com a galerinha, você tomar uma água aí E aí, rapaziada O que vocês tão achando aí? Tamo testando aí a nova estrutura aí Tem nada de estrutura Ó, agora Vocês aí que estão assistindo A nossa live aí, a nossa brincadeira aí É só pra descontrair mesmo É isso aí, obrigado pelo feedback Pergunta o que você tá achando do áudio Não, aqui ele tá perguntando se você é profissional Ou você pensa só pro Rob Cara, eu faço shows Eu faço shows Como cover do Michael Como cover do Michael Jackson Né, com banda, bailarina e tudo O Igor tá falando Podia fazer um show Ia ser legal Pô Só convidar nós, Igor Pra nós conhecer Tubarão E perto da praia Pra nós conhecer Tubarão E perto da praia Como é que é? Pergunta se perto da praia Tem caso de show? Nós já cola também Só convidar, Igor Que nós já pega Nossa fãzinha Ó, botar o hino do Palmeiras Vixe Maria Aí você quebra minhas penas Aí você quebra a live Aí a live vai derrubar Então O TikTok derruba a live Não, não pode Pode É Da block Põe essa terceira aqui Pô, aí sim Eu vou levar o biquíni Dá pra levar um biquíni? Nossa, é levar um biquíni assim Pra nós dar um tibum Colocar qual? Terceira aqui É Vamos lá Continuar a nossa brincadeira Simbora Simbora sim É mais ou menos assim Quem conhece aí Deixa aquele like Aí Uh 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 I can't win I can't erase I will never be this game Without you Without you I am lost I am lost I am vain I will never be this game Without you Without you I wanna run I wanna fight I was never making it fight Without you Without you Without you I can't arrest I can't fight All I need is you Any eye Without you Without you I can't arrest you Can't arrest a Sunday in time But can't save the faith in writing Stretch it out to Without you I can't get now This can't be right I can't take a month Slap tonight Without you Without you I wanna suck I wanna claim I better not hear the brown eyes Without you Without you I can't look I'm in some light I lost my heart I lost my mind Without you Without you I've found you Uh-oh ? Oh-oh 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 Yeah Oh-oh 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 Story Oh-oh Oh-oh I lost I am lost i know the�신 so yeah É isso aí, rapaziada. Eu pedi pra você cantar o Pumper of Kicks. Vixe, Mari. Que xingamento é esse? Vamos ver o Kicks. Vamos cantar, vamos ver aqui. Mano. Vamos ver aqui como é que é. Aí se eu não souber, amanhã no mesmo horário vai estar na ponta da língua, beleza? Mas eu não vou deixar vocês na mão porque vocês são fiel pra caralho. Pumper of Kicks. Esse aqui, ó. Vamos ver, vou tentar, pô. Vamos ver, se você lembrar. É, rock? Parece Michael. Eu não, mas, pô, pelo som. Não, fé. Aqui nós falamos até... Nossa, putz, pariu, hein? Eu jogo pra vocês, vai. Vai, vai, vai. Cara, eu tô escutando aqui, não sei se vocês estão escutando aí, mas a letra tá muito rápida. Mas, assim, eu vou dar uma estudada nela com carinho e vou trazer aqui pro canal, beleza? Valeu, Igor. Valeu, Igor. Mas tá aí escrito aí no papel aí. Vamos deixar isso daí, pás. Vamos deixar em stand-by. Porque... Qual que nós colocamos aí? Não, aqui nós... Tá ligado, nós é Lakers. Não, mas essa daí fica pra próxima. É, vai ficar pra próxima. Vamos pegar. Qual? Mete um... Achei. Achei? É. A segunda. Essa aqui? É. Vamos embora assim. Quem que é da Bahia? Tem alguém aí da Bahia. Tem alguém da Bahia? Salvador? Pelourinho? Não, é que o meu inglês é britânico. Tá entendendo? É fish, né? Nem fix. É fish. Como que é o nome daquela música? É Reboleixo Meu inglês é Reboleixo Ah, eu leio e eu canto É mais ou menos assim Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu É o fim da aventura humana na terra Meu planeta, adeus Fugiremos nós dois na casa de Noé Mas olha bem, meu amor O final do de Céia tece Eu sou Adão, você será Minha pequena Eva O nosso amor na última estrada Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E vou voando bem alto Abraço pelo espaço de um instante Me cobre com teu corpo e me dá A força pra viver Meu amor, olha só, hoje o sol não aparecer É o fim da aventura humana na terra Meu planeta, adeus Além do infinito eu vou voar Sozinho com você Sozinho com você Cadê o trio? E vou voando bem alto E vou voando bem alto Me abraço pelo espaço de um instante Me cobre com teu corpo e me dá A força pra viver E pelo espaço de um instante Afinal não há mais nada que o céu azul Eu vou voando bem alto Sozinho com o céu azul Sozinho com o céu azul Sozinho com o céu azul Produzida Nada, nada, nada mais Minha vida é um flash De controles, botões antiatômicos Mas olha bem, meu amor No final do de 100 até 3 Eu sou Adão Eu sou Adão, você será Joga a mãozinha pra cima Minha pequena erva O nosso amor na última sonave Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E vou voando bem alto Me abraço pelo espaço de um instante Me cobre com teu corpo e me dá A força pra viver Minha pequena erva O nosso amor na última sonave Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E vou voando bem alto Me abraço pelo espaço de um instante Me cobre com teu corpo e me dá A força pra viver Minha pequena erva Eu vou voar Joguei O Igor vai precisar sair agora Mandar um abraço especial Só ele bateu Só ele bateu 335 curtidas Só ele E aí Igor Tamo junto Um abraço especial Tamo junto Um abraço especial Igor Tamo junto Da cidade de Tubarão Da cidade de Tubarão É nóis Igor Entra sempre Igor Pra curtir nóis aí Na rádio Mandelão A produção vai precisar ficar Pra vocês verem Um menino aí mais bonito do que nunca Vixe Maria Valeu Igor Só o Igor aí mano Levantou nóis lá em cima 300 e poucas curtidas Aê gente Vamos curtir aí Muito obrigado Igor Muito obrigado aí Igor É Igor É todo mundo né É Igor Todo mundo aí em geral Entendeu Galera é o seguinte Abraço pra cada um de vocês Vou deixar aqui também Pra vocês Ver ali ó Na tela também A letra Vai ficar mais bacana Pra vocês ó Então o Marquinhos Vai tá aqui ó Ele vai tá cantando E vocês também vão tá Acompanhando ali ó Tá mais da hora Pra vocês É pra 700 troços aí Pera aí Vou colocar certinho Primeiro pegar você Vai pegar Se as estrelas lá do céu Colocar essa? Não Opa por que não? A minha? Ué por que não? Tá bom então Colocar a minha Vai colocar a minha Só pra me dar uma descansadinha na voz Tomar aquela aguinha Pra vocês Conhecer a minha autoral aí Se quiser procurar Se quiser procurar Isso aí é o canal Marcos Reis Estrelas Tá aí o canal Entra lá Deixa aquele like Monstro Assiste os vídeos Todo dia aí Tem vídeo no canal Beleza? Voz e violão Se inscreva lá Beleza? Dê essa moral Karaokê também Ao vivo aí Todo dia aí Karaokê Ao vivo Pra vocês aí Beleza? Pra se divertir Vou colocar uma autoral aí Pra vocês conhecerem Beleza? É isso aí Produção Se eu não gritar Vai lá produção Vai lá produção Se eu gritar Não assuste Põe essa daí Casal BBB mesmo Que pô É do que? É Aí rapaziada Deixa aquele hashtag Big Brother aí Aquele arroba do Boninho Aquele arroba do Big Brother Da Globo Essa é a autoral Beleza? Autoral Marcos Reis Casal BBB Escuta aí Eu prometi pra você Que eu não ia te deixar Se puder tá fortalecendo o like aí Se puder Se puder aí tá fortalecendo o like Compartilhando Deixando lá Nos comentários Lá da música Lá Se vocês gostou Beleza? Dá aquela forçada Dá aquela moral pra nós Beleza? Que eu vou tá respondendo A cada um de vocês Lá Amor valeu Foi lindo demais O que a gente viveu Tô no raio X Pra dizer adeus Sei que eu errei Te decepcionei E acabei machucado Deixa aí nos comentários Se vocês tão curtindo a música O que que cês tão achando dela Deixa aí o feedback de vocês aí Beleza? Tamo junto Eu prometi pra você Que eu não ia te deixar Vou entrar pro BBB Pra gente se casar Mas quando eu entrei Juro que não sei O que aconteceu Não te respeitei Amor valeu Foi lindo demais O que a gente viveu Foi no raio X Pra dizer adeus Sei que eu errei Te decepcionei E acabei machucado Acabei machucado É isso aí rapaziada Quem curtiu aí Deixa aquele like Beleza? Eliuda Eliuda Eliuda? Isso é Eliuda Um abraço Eliuda Fortalecendo no like aí Quem puder Alguém tem alguma música aí Pra pedir? Alguém tem alguma música Pra pedir aí Fortalece no like aí Ajuda nós aí No canal Beleza? Tudo bem Eliuda? Olá Tudo bem Eliuda? Olá Fala de onde? De onde? É De onde tu fala? De onde? De onde é Ablas? Olá De onde é Ablas? De onde é Ablas? Eu acho que é Pai Nova De onde é Ablas, Eliuda Pai Sertanejo Pai Sertanejo Pai Sertanejo Pai Sertanejo Pai Sertanejo Que hora é o quê? A produção está entrando aí ao vivo Estão, velho Entendendo? Saludos de Cancun México Cancun Brasil aqui Brasil aqui Somos o Brasil Saludos da Ká e Brasil Vai vendo aí Thank you Thank you não Graças? Eu sou, velho Eu sou Tá entendendo? Foda Lindo Lindo Falou que lindo Vou Lindo É pra baixo Curtidas Muitas curtidas Curtidas Ah, essa aqui Zeneto Cristiano Isso É mais ou menos assim Se eu por isso é barrigo De paixão eu estou doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no alto O som do carro no talo Manda multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreende, ajuda Compreende Em breve estaremos aí fazendo turnê em Cuba Seu policia sempre se... De paixão eu estou doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool O som do carro no talo Manda multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Coração em pedaço Coração em pedaço Compreende, ajuda Por favor Por favor Por favor O meu amor me deixou O meu amor me deixou O meu amor me deixou Coração em pedaço Coração em pedaço Descansa aí É ouvido mesmo galera Aqui nós vamos... E aí ó É muito um ambiente É muito rapaziada Estamos aqui ao vivo A vocês galera Está entrando Vamos encerrar esta live aqui rapidão Porque já deu uma flopada Tem uma pessoa só assistindo Então nós vamos reiniciar para... Beleza rapaziada? O que já falou aí, é mais. Porque já colocou a live, então. Como assim, colocou? Colocou, porque daí já o programa não está integrando, não entregando mais. Colocou, então.